Eu sou de medicina, então, doutora Vianney, estamos aqui ansiosas para me ouvir. Vou desligar a câmera da gente, que a gente vai ficar aqui assistindo e depois a gente volta para a discussão. Muito obrigada. A gente vai trazer algumas novidades com bases teóricas em relação a esse assunto, que é tão importante para o futuro. Falando em futuro, a gente está falando não só do futuro da criança, a essa criança que vai viver 100 anos, mas a gente está falando também do futuro dessa mulher, a mulher que amamenta todas as vantagens que essa mulher que amamenta tem para o futuro dela. A gente também fala em relação à vantagem, ao futuro da comunidade, ao futuro do planeta. Esse ano, a Semana Mundial de Amamentação, traz o tema da UAB, falando justamente sobre as questões relacionadas ao planeta. O que é que o aleitamento materno ajuda a saúde desse planeta? Então, a gente hoje vai discutir um pouquinho as questões relacionadas ao leite humano e a doação do leite humano durante a pandemia. Essa senhora que nasceu, que pariu durante a pandemia, o que é que ela pode fazer em relação às questões relacionadas à doação de leite? Então, é isso que a gente vai discutir, as normas técnicas do Ministério da Saúde e a literatura de uma maneira geral em relação à doação de leite humano. E Marta, que é a pessoa que comanda a saúde da criança e do adolescente na Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Pernambuco, ela me pediu para não só a gente discutir as questões relacionadas às normas técnicas do Ministério da Saúde, mas também discutir as questões relacionadas à legislação de uma maneira geral da doação de leite humano. Então, a gente vai apresentar, inclusive, algumas fotos de alguns dos anos em relação à doação de leite humano. Essa foto, por exemplo, é de Luciana Gimenez, que foi em 2011, e que mostra a questão de que para a criança o leite é vida. Mas eu trago esse slide para a gente não vai discutir as vantagens do leite humano, mas eu gostaria que vocês levassem em consideração a questão da microbiota, do microbioma, que é muito importante, inclusive está tendo na literatura muita discussão em relação ao microbioma das pessoas e das crianças, principalmente no isolamento social, com uma mudança grande desse microbioma, porque as pessoas não estão com contato com bactérias normais do ambiente, por exemplo, da escola, e isso pode influenciar até na sua saúde. A gente fala também que o microbioma é importante em relação à imunidade, e isso é muito sério quando a gente fala de aleitamento materno e microbioma, que tem importância não só para a imunidade, como também até agora, vários trabalhos na literatura nos mostram que tem importância até em relação ao coeficiente de inteligência. A gente já sabe, lógico, em relação à questão da diminuição da mortalidade, a gente sabe que em outras viroses respiratórias, há uma prevenção de quando o neném mama no peito em relação a 32%, muito grande, tem um terço de proteção, inclusive de internação, uma diminuição de internações por pneumonia grave e outras viroses respiratórias de 57% em menores de 2 anos. Outra grande importância desse leite humano é a questão da enterocolite necrotizante, uma diminuição de 58% na prevalência dessa doença que muitas vezes é mortal no mundo inteiro, não só em países em desenvolvimento, como no Brasil, mas em países ricos. E por que é tão importante a gente tomar muito cuidado em relação a essa doação de leite humano? Porque as doações de leite humano são prioritariamente direcionadas a recém-nascidos prematuros ou de baixo peso, muito baixo peso e doentes. Então, a gente precisa realmente ter um enfoque grande em relação à seleção, classificação e principalmente ao acompanhamento das doadoras. Dito isso, como a gente precisa definir, segundo a literatura brasileira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na sua RDC 171 de 2006, que é que rege a rede brasileira de bancos de leite humano, que é a maior do mundo, a gente precisa ter orgulho dela. O que é que ela diz? O que é que a RDC 171 da Anvisa diz para a gente? Que para ser considerada doadora, em primeiro lugar, a mulher precisa estar saudável. Ela precisa estar amamentando o seu próprio filho e ela precisa ter uma secreção láctea superiores e exigências do seu filho. E, principalmente, a doação tem que ser voluntária. Ainda é classificada como doadora a mulher que, por razões de saúde do filho, temporariamente está impedida de amamentar diretamente no peito. Por exemplo, esses bebês que estão em idades neonatais, em UTIs neonatais, e que elas estejam fazendo extração do leite delas para não só estimular a produção, como para consumo próprio do seu filho. Então, elas também são consideradas doadoras. Ainda, na 171 e também um outro documento da Anvisa de 2008, ela fala em relação a como fazer a triagem da doadora. Então, a gente precisa solicitar e avaliar cartão do pré-natal, a gente precisa avaliar como é que está a amamentação dessa doadora, assistir a essa doadora em algum problema da mama puerteral, realizar avaliação médica em relação a todos os exames que precisa para ser doadora e preenchimento de um formulário de cadastro de doadora. Isso em todas as doadoras, não só durante a pandemia. Então, desde 2006, no Brasil, as normas técnicas da Anvisa já direcionavam toda a rede de postos de colete de bancos de leito humano brasileiro a essas questões. Então, por exemplo, um formulário de cadastramento. Em todo o Brasil, esse formulário exige que a gente tenha o nome completo dessa senhora, data de nascimento, o seu endereço, onde realizou o pré-natal, qual foi o número de consultas que ela teve, o peso no início da gestação, o peso no final, o seu peso no final da gestação, resultado de exames como hemograma, VDRL, sorologia para HIV, sorologia para hepatite B. E, de acordo com o perfil epidemiológico de cada local brasileiro, que o Brasil, são vários Brasis, a gente vai precisar individualmente de outros exames ou, se a mulher precisar individualmente de outros exames. Além disso, a gente precisa avaliar intercorrências no pré-natal, tratamentos realizados, data e local do parto, intercorrências durante a internação para o parto e as intercorrências atuais. Por isso que se diz, como a gente já falou antes, que a gente precisa acompanhar essa doadora, inclusive, por exemplo, durante a realização do cadastro de doadora, ela está saudável, mas ela pode ter alguma intercorrência de saúde e ela precisa ser temporariamente afastada como doadora e, inclusive, avaliar os tratamentos que essa senhora está usando durante esse provável possível doença que ela possa ter. Por quais os passos a serem tomados para a seleção da doadora? A gente já falou em relação à amamentação, ela precisa estar amamentando, ela precisa ser saudável, ela precisa apresentar todos esses exames em pré-natal, compatíveis com a amamentação, e no caso dela não ter feito pré-natal ou não ter feito todos os exames do pré-natal, nós precisamos solicitar os exames pós-natalmente dessa senhora, ela não pode fumar mais que 10 cigarros por dia, não deve usar álcool ou drogas ilícitas, não deve estar usando fármacos que sejam incompatíveis com a amamentação, ela precisa ser orientada em relação a técnicas de extração de leite e precisa ser avaliada se está tudo correto, ela precisa também ser orientada, como a gente já falou anteriormente, em relação à questão de pega, posicionamento, ou algum problema da mama corporal que essa senhora tenha, precisa ser realizada a checagem da condição de saúde a cada doação, então, se ela tiver algum problema, ela será desqualificada como doadora naquele período, e, além disso, a gente precisa orientá-la em relação aonde fazer a coleta desse leite, aonde fazer a extração desse leite, por exemplo, a gente orienta essa senhora que ela não deveria fazer a coleta desse leite na área de serviço da casa dela, na cozinha da casa dela, no banheiro da casa, o ideal seria ou no quarto ou na sala, que são locais mais limpos sob o ponto de vista de saúde, então, isso também deve ser orientada para essa senhora que é doadora. E, como é essa senhora, quais são as razões, de maneira geral, para extração de leite humana? Então, várias são as razões, e a literatura está cheia de trabalhos, e a gente trouxe alguns desses trabalhos que mostram a razão da extração de leite. Por exemplo, para a doação de leite e também para retorno ao trabalho. Outra razão que Parca e colaboradores nos mostram é amamentar o filho prematuro e doente, como a gente já falou anteriormente, que é uma também considerada como doadora. Outros, como o Philips e colaboradores, ele fala sobre manejo de problemas da mama corporal. Então, por exemplo, a senhora tem aguditamento mamário, essa senhora vai ser orientada pelo profissional de saúde a fazer extração de leite. Ou outras razões, como, por exemplo, extração de leite para doar, para fazer alimentação para o seu próprio filho em casa de uma senhora portadora do SARS-CoV-2, então, doente de COVID-19, e que, por acaso, mesmo depois da orientação do profissional de saúde, que é seguro, mantendo todas as normas higiênico-sanitárias, como o uso de máscaras cobrindo nariz e boca, como lavagem dessas mãos, como cobrir cabelo, tudo isso a gente orientou essa senhora e ela está insegura em relação a amamentar direto do peito, é outra razão de a gente fazer a orientação para a extração desse leite. Então, a gente precisa saber o que é que a literatura diz em relação à extração de leite. E como é que a gente vai orientar essa coleta? A gente orienta preferivelmente a extração manual ou com bom extratora? Então, a literatura é cheia de trabalhos que nos orientam o seguinte, por exemplo, qual seria o método mais eficaz em relação à retirada, à extração desse leite do peito? Com bomba extratora elétrica ou extração manual? Muito interessante, porque a maioria das pessoas, imaginário popular, e muitos profissionais de saúde, também acham que a extração com bomba elétrica tem um maior volume de leite extraído. E não tem evidência científica para a gente pensar desse jeito. Por exemplo, Brown e colaboradores nos diz exatamente isso. Não há... Outra pessoa, Flashman, também diz a mesma coisa. Não há evidência científica que mostre que a extração manual corretamente feita tem maior volume do que a extração com bomba extratora. Então, outra questão importante em relação a como seria melhor a coleta é que a extração manual ela é mais confortável para a mulher. Então, é outra questão importante que a gente precisa entender. Então, o Eama, ele diz isso, ele mostra isso, ele mostra seguindo mulheres que a extração manual do leite é mais confortável. Outra coisa importante para a gente saber é que as taxas de aleitamento materno em maiores dois meses pós-parto no grupo de extração manual de leite humano são maiores do que as taxas com extração com bomba extratora. Então, mais um motivo da gente orientar as mulheres preferencialmente ao uso da extração manual de leite humano. Outra coisa muito séria, aí é realmente muito séria. Contaminação bacteriana por leite humano extraído é maior quando a retirada é realizada por bomba de extração no ambiente domiciliar comparado à extração manual. Então, esse é um motivo muito sério porque muitas vezes a senhora tem um grande trabalho que é um trabalho em esforço a voluntário de fazer a extração de leite e muitas vezes esse leite ele é desprezado por conta de uma contaminação bacteriana e olha, isso ocorre prioritariamente quando a extração é por bomba em ambiente domiciliar. então a gente precisa saber isso e ter a questão da base teórica para a gente escolher e orientar essa mulher em relação a essa extração. Outra questão importantíssima que a literatura nos aponta então é muito sério o que diz a literatura é o seguinte massagear a mama é importante não só para ajudar o reflexo de descida do leite e assim ajudar a retirar da extração desse leite mas é importante porque ela pode e sim interfere em relação ao volume de leite extraído e na quantidade de lipídios que tem esse leite então olha que coisa importante para o manejo clínico da amamentação se há um aumento da quantidade de lipídios desse leite lógico que há consequentemente há uma questão importante que é o aumento da caloria do leite retirado do leite extraído outra coisa importante é que esse aumento de lipídios no leite extraído está associado sim à extração manual de leite porque durante a extração manual de leite a expressão desse leite feito com o polegar e os quatro dedos automaticamente está servindo de massagem dos ductos suactivos terminais e isso faz com que haja um aumento da quantidade de lipídios então mesmo que a senhora mas é lógico que a senhora ela precisa escolher qual é o método a gente pode indicar o método como o melhor que é a extração manual mas ela pode escolher fazer o uso da bomba extratora ok certo é uma escolha só que a gente precisa realmente enfocar nessa senhora a importância dela fazer massagem prévia à extração do leite mesmo com bomba e durante a extração mesmo com bomba para fazer com que haja um aumento do número do volume extraído da quantidade de lipídios e por conseguinte da caloria do leite humano extraído do leite humano ordenhado ok outra questão importante que a gente precisa levar em consideração é o seguinte o que a gente pode fazer para obter um leite com a maior qualidade possível uma das coisas que a RDC 171 recomenda mas ela recomenda com base teórica uma das bases teóricas é um trabalho é feito é vários trabalhos na literatura um deles é um trabalho feito aqui no Brasil por exemplo a questão do descarte dos primeiros jatos ou gotas de leite que facilitam a conservação por quê porque elas enxaguam eliminam as bactérias do bem que estão lá presentes na nossa pele e que colonizam os ductos lactíferos terminais mas que coisa boa o bebê está se alimentando com essas bactérias normais da pele normal da mãe ok o bebê que está mamando direto no peito ótimo mas o leite que vai ser guardado dentro de um frasco aí sim ele precisa ele precisa ter maior cuidado ainda então se você vai ajudar na conservação do leite por eliminar essas bactérias e por para que essas bactérias não se multipliquem a posteriori tá outra coisa importante para ajudar com a melhor qualidade possível desse leite é a questão relacionada à escolha do recipiente um recipiente com vidro que seja um vidro feito com borosilicate revestido com borosilicate que resista à pasteurização à temperatura da pasteurização e ao resfriamento brusco então é um vidro tipo pirex e aqui no Brasil a gente tem os frascos de café solúvel com tampa rosqueável que são os frascos interessantes para uso outra questão importante em relação à melhor qualidade possível é orientar essas senhoras doadoras a deixar pelo menos dois centímetros de volume abaixo da tampa para ajudar a não ter o rompimento desse frasco durante o congelamento por quê? porque durante o congelamento pode haver sim ruptura desse frasco se ele tiver com o leite lá na tampa perto da tampa porque há uma expansão desse volume durante o congelamento outra coisa importante é que esse leite deve ser esse leite extraído ele deve ser colocado não na porta da geladeira nem na porta do freezer porque há uma maior variação de temperatura na porta da geladeira e na porta do freezer e sim dentro da geladeira se ele for conservado na geladeira ou dentro do freezer falando em conservação do leite humano qual seria a conservação desse leite humano? No máximo 12 horas na geladeira no compartimento superior que ele é mais frio e no congelador e freezer por 15 dias e após pasteurização por 6 meses aí a gente ouve muito essa discussão inclusive muitas senhoras muitas senhoras que estão inclusive guardando o leite para volta ao trabalho por exemplo dizem mas olha em alguns países a orientação é um armazenamento disparo diferente muito maior mas a gente precisa entender o seguinte que o leite humano cru congelado por 15 dias nos trabalhos científicos todos que a literatura nos mostra é o que mostrou melhor estabilidade química então conservar esse leite por 15 dias cru no freezer mostrou estabilidade química semelhante ao leite recém extraído então isso é muito importante para nos dar o caminho à luz de que realmente a orientação brasileira é uma orientação importante que deve ser seguida por todos nós porque ela tem base teórica porque 15 dias por conta da estabilização química do leite semelhante ao leite recém extraído outra coisa importante em relação à qualidade como é que a gente descongela esse leite a gente deveria descongelar sempre em banho maria não usar descongelamento em temperatura ambiente nem em microondas além disso o que a gente faz faz em relação à manutenção desse leite pós-pasteurização a gente não deve recongelar e a temperatura ambiente ele pós-pasteurização no máximo duas horas e sob refrigeração diferente do leite cru que são 12 horas agora sob refrigeração depois de pasteurizado 24 horas então são normas que estão nas R36 brasileiras de 2006 e de 2008 que a gente precisa seguir mas a gente prometeu também falar em relação às normas técnicas do Ministério da Saúde feitas pelo Ministério da Saúde com a ajuda da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano com a ajuda da Sociedade Brasileira de Pediatria com a ajuda do INIPO Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira com a ajuda do Instituto de Saúde São Paulo com apoio também da ABENFO da Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras e com a ajuda também da Rede IPFAM direcionada ao Centro de Operações de Emergências em Coronavirose em Covid-19 que que devem ser adotadas no âmbito do SUS devem ser adotadas em todo o território nacional então a gente vai discutir basicamente agora a norma técnica número 8 que é a norma técnica importante para a gente em relação a doação de leite humano existem várias outras normas técnicas norma técnica 12 14 10 9 que são 7 8 a gente vai falar da 8 direcionadas para as questões de pré-natal parte-nascimento alojamento conjunto direcionada volta para casa ao seguimento comunitário em tempos de pandemia mas a gente vai direcionar agora as questões das normas técnicas número 8 mas fazer a situação do porquê que a gente está discutindo hoje a questão da doação em tempos de pandemia o Covid-19 no coronavírus a SARS-CoV-2 é uma emergência em saúde pública de importância internacional tem um aspecto clínico muito diverso podendo variar de sintomas leves até a síndrome respiratória aguda grave a letalidade dessa doença depende de país a país das condições daquele país de receber o paciente hidrável além disso da condução desse país em relação a essa emergência em saúde e a mais lógica a gente já tem evidência hoje com comorbidades crônicas tem uma maior gravidade ainda não tem vacina nem tem tratamento específico comprovado com evidência científica e uma coisa muito importante é que basicamente o que tem em relação ao covid-19 são as questões relacionadas a a a manutenção é de sintomas então tratamento sintomático e manutenção em caso de pacientes mais graves manutenção é de tratamentos para salvar a sua vida e para tratar as complicações dessa doença em relação a criança e recém nessa nossa discussão nessa nossa conversa é que ainda existem vários trabalhos na literatura a gente aí citou alguns deles mas ainda são poucas informações sobre as apresentações clínicas da criança mas de uma maneira geral ela é leve inclusive até êxito letal principalmente em crianças com comorbidades tá mas é uma incongruência em relação a isso porque os recém-nascidos e lactantes jovens eles apresentam uma reconhecida e maturidade do sistema imunológico o que poderia nos mostrar como em outras vidas respiratórias essas crianças e lactantes jovens serem mais susceptíveis a apresentar um maior número de doentes e maior gravidade e isso não é o que a gente tem vivenciado no dia a dia não é muito interessante vários trabalhos começam a interrogar o porquê disso mas a gente ainda não chegou sob o ponto de vista de base teórica a nos dizer o porquê quando a gente fala em o que fazer em relação ao aleitamento materno e a posterior adoração a gente sempre tem de usar uma balança benefícios da amamentação não tem evidência científica comprovada sobre a transmissão do coronavírus por meio do aleitamento materno até hoje então tem trabalho sim a artícula é presença de RNA viral do leite humano tem três trabalhos na literatura cada um com um caso e um com dois casos mas não foi provado que essa esse RNA viral presente dentro do leite humano possa infectar o bebê então até hoje não há prova de passar de transmissão do coronavírus por meio do aleitamento materno além disso não tem recomendação em outras viroses respiratórias de suspensão do aleitamento materno então a norma técnica brasileira número 10 ela orienta a manutenção do aleitamento desde que a mãe queira manter a amamentação esteja ciente de todas as questões relacionadas a manutenção da amamentação que é são as questões de higiene higiene como qualquer outra doença respiratória agora se essa mulher está insegura de amamentar ela pode ser recomendada a extração de leite e agora mais ainda a gente tem base teórica para a extração manual de leite mas é lógico depende da vontade dessa mulher e a oferta desse leite humano ordenhado é a criança e com precaução em relação a transmissão com gotículas respiratórias durante o contato com a criança então inclusive o aleitamento materno de leite humano então se essa senhora está em casa com esse bebê ou no hospital com esse bebê e for portadora de covid-19 ela precisa ter cuidado não só para amamentar o bebê como também para ter contato até trocar uma fralda com esse bebê e se ela estiver inclusive longe desse bebê ela está sadia mas ela pode sim fazer a extração manual de leite para oferecer todos os cuidados como lavagem das mãos por pelo menos 20 minutos antes de tocar no bebê ou antes de retirar o leite materno usar a máscara facial trocar a máscara imediatamente caso apresente tosse todos os cuidados a cada nova arrumada então tudo isso ela pode fazer para fazer a extração de leite e oferecimento desse próprio leite dessa mulher que muitas vezes está afastado da mãe porque o bebê está doente é prematuro ou ela está doente então pode sim oferecer esse leite para essa mulher outra questão importante é que a gente precisa considerar em caso de casa se ela se sente insegura de oferecer esse leite ela precisa sim solicitar ajuda de alguém que esteja saudável para oferecer esse leite de copinho de colher de xícara e essa pessoa precisa sim ser orientada pelo profissional de saúde de como ofertar esse leite por xícara por copinho e assim por diante que é que a norma técnica número 8 que é a norma em relação a doação de leite humano ela diz ela fala em primeiro lugar que a gente precisa orientar os serviços de saúde e aos profissionais de saúde de que a doação de leite humano durante a pandemia precisa vislumbrar o que diz sempre desde 2006 lá que tem de saudável então uma mulher portadora de covid ela não pode doar leite porque já foi escrito lá desde 2006 ela mantém esse entendimento já praticada pela rede brasileira de bancos de leite humano e postos de coleta de leite humano brasileiro além disso a gente precisa atender a todos os critérios e procedimentos que a gente já falou no início da nossa conversa para a doação segura que estão presentes na RDC 171 de 2006 principalmente porque o nosso receptor é um recém-nascido prematuro baixo peso doente então qualquer mulher com síndrome gripal infecção respiratória ou confirmação de caso de covid é contraindicado a doação do seu leite tá a única diferença na norma técnica 8 do que já existia em relação a RDC 171 é que essa contraindicação é estendida a mulheres com contato domiciliar de casos com síndrome de gripe ou caso confirmado de covid 19 então a mulher precisa estar saudável e ela precisa também que ninguém na casa dela esteja com síndrome gripal ou esteja com caso confirmado de covid 19 essa é a única diferença do que a gente já praticava no Brasil em relação a doação de leite humano não é essas normas técnicas garantem a segurança biológica não só para o recém-nascido prematuro grave doente baixo peso como também para os profissionais de saúde que trabalham na rede de bancos de leite e na rede de postos de coleta de bancos de leite humano a própria RDC a própria norma técnica número 8 de 2020 que rege a rede de bancos de leite humano ela sugere que os gestores estaduais e locais tenham uma 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 visão maior para a rede de bancos de leite postos de coleta daquele local porque a pandemia trouxe não só no Brasil como no mundo inteiro uma diminuição de doação de doação de leite humano então isso é uma questão muito importante e a gente precisa entender o que foi que aconteceu qual foi o que foi que ocorreu inclusive no mundo já existem trabalhos mostrando um aumento de antropolite necrotizante por exemplo nos Estados Unidos Então existe trabalho não só no breastfeeding medicine nesse jornal nessa revista científica como também no Lancet sobre o aumento da antropolite necrotizante por conta da diminuição de doação de leite humano no mundo inteiro então a gente precisa saber disso Interessante a gente pontuar que na rede americana só agora durante a pandemia é que eles começaram a se preocupar em fazer documento em relação a o conteúdo os frascos e onde armazenar o leite no domicílio onde armazenar o leite na maternidade na unidade onde a mãe está fazendo a extração o que foi que aconteceu então no Brasil no Brasil entre 2009 e 2019 é quando a gente tem realmente dados reais pela rede brasileira de bancos de leite humano mais de 2 bilhões de litros de leite foram coletados mais de 1,8 milhões de mulheres doadoras e mais de 2 milhões de recém-nascidos beneficiados com aumento de 24,42% do volume doado entre 2009 e 2019 isso é muito importante a gente saber e a gente precisa saber também o que foi que aconteceu em relação aos beneficiários brasileiros é uma rede imensa maior do mundo mas o que acontece o Brasil é um país continental e a gente tem uma quantidade de prematuridade muito elevada em torno de 11% o que representa em torno de 330 mil recém-nascidos prematuros por ano então a nossa rede quando seja a maior do mundo ela só atende em torno de 45% dos recém-nascidos prematuros ou de baixo peso no Brasil e a gente precisa lembrar o seguinte que muitas vezes a imagem do frasco cheio é uma imagem que muitas vezes assusta a doadora a gente precisa lembrar que muitas vezes 1 ml de leite é importante para um recém-nascido respeitando a sua idade internacional respeitando o seu peso inclusive às vezes até menos quando você está trabalhando com alimentação tópica mas de novo o que foi que aconteceu no Brasil em relação ao volume de leite houve uma queda dramática comparando 2019 a 2020 11,45% em maio no Brasil uma queda de abril de 2019 para abril a 2020 uma queda de 35,74% em alguns outros estados maior queda ainda mas a recuperação também foi fantástica em relação de junho de 2019 a junho de 2020 com tudo que foi feito durante o mês da doação de leite humano em maio um aumento de 20,7% então a gente precisa olhar como profissional de saúde que toda mulher que amamenta é uma possível doadora de leite materno e a gente precisa sempre olhar para nós como possíveis orientadores em relação a doação para salvar a vida a gente no Brasil como a gente já falou anteriormente somos a maior rede do mundo e a gente também ordena a rede mundial de bancos de leite humano nós somos 223 bancos de leite humano e 215 postos de coleta do leite humano Pernambuco tem uma grande rede com 11 bancos de leite e 5 postos de coleta sendo o banco de leite centro de incentivar leitamento materno do INIP o centro de referência para bancos de leite humano no estado de Pernambuco para o Ministério da Saúde então a gente precisa sim continuar com disseminação em todos os locais do estado de Pernambuco a importância de cada um que está aqui hoje assistindo a essa conversa de todos os locais do estado e principalmente do sertão onde tem um banco de leite humano que é Petrolina o Dom Malan principalmente na em Carubaru que também no interior tem um banco de leite humano e a gente precisa difundir a importância da doação de leite e não só a importância de doação de leite mas a gente em locais onde não tem banco de leite onde não tem posto de coleta a gente precisa sim saber orientar essa senhora a inclusive fazer extração manual de leite para o próprio bebê dela por exemplo se essa senhora precisa sair para fazer uma compra sair para ir para um médico ela precisa saber em tempos de pandemia como fazer essa extração manual do leite ela precisa saber que a extração manual deve ser deve ter prioridade e a gente precisa sim em locais onde tem a rede de bancos de leite humano postos de coleta de bancos de leite humano fazer campanhas não só nacionais como campanhas locais então aqui a gente tem exemplos de campanhas nacionais três exemplos de campanha nacional a campanha de 2017 aqui a campanha de 2016 aqui a campanha de 2018 aqui uma campanha permanente local do centro de referência do banco de leite humano do centro de incentivar leitamento materno do INIPE então a gente precisa sempre vislumbrar a importância não só de campanhas nacionais não só durante o mês de maio mas durante todo o ano para a gente manter estoques o que a gente está vendo até no Brasil como um todo houve esse aumento de mais de 20% no mês de junho mas a gente já está verificando que no mês de julho já no final do mês de junho já começou a haver uma queda outra vez da doação de leite então a gente precisa sim de senhoras como essa fazendo a expressão manual de leite ou pôr com a dadeira elétrica se for de vontade dela para fazer essa coleta domiciliar voltar ao banco de leite para entregar em caixa térmica todas as orientações de manutenção da cadeia de frio para a gente dar um exemplo como essa linda jovem de 11 anos de idade Juliana Juju que nasceu com 800 gramas passou 75 dias na UTI neonatal 36 centímetros só a Juju aqui há 11 anos atrás e um sucesso por conta da extração de leite da sua própria mãe e por conta da rede de bancos de leite humano e postos de coleta que pôde ajudar a essa senhora que no início não teve condições para a saúde dela própria de fazer a extração do leite para essa bebê então isso a gente precisa realmente ter ciência da importância de cada um de nós a gente conclui reiterando que essas são as recomendações baseadas nas evidências disponíveis até a presente da gente data e estão sujeitas a revisões novas publicações e estudos científicos porque a gente tem uma doença que tem apenas seis meses e que cada dia tem 100 números de trabalhos na literatura que são colocados a gente agradece a presença de todos que estão aqui hoje na nossa discussão na abertura da semana mundial de aleitamento materno do estado do estado de Pernambuco na abertura do agosto dourado do estado de Pernambuco da secretaria estadual de saúde agradecendo em nome dessas pessoas por exemplo doutora Brena ginecologista obstétrica do INIP que além de ser de amamentar sua bebê é doadora de leite e é usuária da sala da mulher trabalhadora que amamenta Tâmis que além de amamentar seus dois filhos gêmeos também é doadora de leite é de Luciana assistente social lá do INIP também doadora de leite e desse retuda nutricionista que inclusive vai estar aqui durante a semana é fazendo uma conferência durante a semana mundial de amamentação da secretaria de saúde do estado que foi usuária do banco de leite humano do INIP e se tornou doadora do banco de leite humano do INIP a todas essas mulheres representando todas as mulheres do estado de Pernambuco que amamentam e que doam leite que salvem salvem vidas a gente agradece em nome de todas as suas mulheres a gente agradece a essas quatro maravilhosas lindas mulheres que ajudam a salvar vidas muito obrigada e estou aberta a discussões certo obrigada oi pessoal bom dia oi bom dia viu Neile bom dia minha querida eu queria agradecer a você gente quem está falando é Marta eu sou gestora da gerência de atenção à saúde da criança e do adolescente da secretaria de saúde do estado gostaria de agradecer imensamente a Vilneide ela sempre participativa sempre solista conosco aqui na secretaria de saúde do estado sempre trazendo informações e essa explanação maravilhosa eu fico aqui deliciando com cada apresentação dessa que o Vilneide faz para a gente para nós da secretaria de saúde do estado é uma honra ter a Vilneide como referência e como parceira aqui para a gente gostaria de agradecer também gostaria de agradecer eu vou te interromper aí um minuto dizendo que eu citei você no início da apresentação porque você fez uma encomenda para mim você disse olha eu queria que você falasse não só das normas técnicas mas falasse do que rege a doação de leite no Brasil então eu eu fiz questão de seguir a sua encomenda viu Marta leite você fez com brilhantismo de sempre né e assim você é você é maravilhosa eu corro até risco de escapar algum adjetivo para você porque realmente é uma honra é uma honra para mim e eu tenho certeza que para a secretaria de saúde do estado queria agradecer também a equipe da telesaúde essa equipe maravilhosa também excelente competentíssima né na pessoa de Valida que está aqui sempre conosco é agradecer a Marília que está aqui presente conosco a coordenadora estadual de aleitamento materno né na verdade que também vem assim não mede esforços para que as coisas aconteçam né trabalhou conosco aqui desde junho que a gente está envolvida nesse trabalho preparando tudo com muito carinho com muita responsabilidade para estarmos aqui hoje então como hoje é a abertura né do primeiro dia dessa semana mundial de aleitamento materno então nada melhor do que ter você viu Neide aqui com a gente né estamos vivendo isso não é uma particularidade de Pernambuco né nem tampouco do nosso país estamos vivendo essa coisa dessa pandemia que veio revolucionar e que nos forçou né a reorganizar a forma de trabalhar né inclusive a nossa forma pessoal de sobreviver a tudo isso é e aí hoje a gente teve que fazer diferente teve que fazer o videoconferência né essa abertura e geralmente que a gente faz um seminário né mas que eu tenho assim estou tranquila porque tenho certeza que estamos fazendo da melhor forma possível né e até porque eu acho que quando a gente usa uma ferramenta como essa a gente consegue levar essas informações a muito mais gente né do que se a gente estivesse fazendo aqui no nosso auditório no nosso auditório a informação iria ficar limitada aqui as pessoas que pudessem estar aqui presentes e quando a gente faz o web conferência o mundo na verdade né a exemplo daquela primeira web que você fez direito que a gente teve pessoas de outros países de outros países assistindo né e se deliciando com a sua fala então a minha palavra hoje que eu tenho para dizer agradecimento sinceramente maravilhoso obrigada realmente obrigada a vocês que estão participando que estão ouvindo que eu tenho certeza que quem está presente assistindo é porque também tem compromisso não é é porque também tem amor e acredita como nós que vale a pena a gente a gente se esforçar a gente trabalhar para levar o que tem de melhor para as nossas crianças e o leite materno é como você mesmo sempre sempre lembra para a gente é o alimento padrão ouro para a gente garantir a saúde das nossas crianças dos nossos recém-nascidos dos nossos bebês obrigada obrigada excelente e o que você falou realmente reforça o que é o pensamento e é o o caminho da da semana mundial de aleitamento materno mundial a Uaba é quem normalmente dá o caminho para o que a gente deve trilhar em relação à semana mundial e esse ano é uma coisa fantástica o que você acabou de dizer eu realmente repito sempre isso padrão ouro em alimentação e que é importante para a questão do futuro para o futuro das gerações para o futuro da saúde da criança para o futuro da mulher para o futuro da comunidade e para o futuro do planeta então a gente está discutindo as questões relacionadas ao aleitamento materno como uma questão também de ecologia não é não é um tema novo desde a ECO 92 no Rio de Janeiro já se começou a discutir a questão do aleitamento materno como uma base ecológica e a gente vai encerrar a semana mundial de amamentação em Pernambuco na sexta-feira discutindo exatamente isso com o doutor Marcos Renato né então é o padrão ouro é o padrão ouro básico em relação não só alimentação e nutrição mas a gente precisa enxergar aleitamento materno com outro paradigma é uma questão sob o ponto de vista de preparar esse ser para a vida para o mundo inclusive sob o ponto de vista da importância muito recente do microbioma como a gente já falou hoje no início sendo importante para desenvolvimento da inteligência né os estudos já mostravam isso estudos epidemiológicos a gente não sabe não entendia o direito porquê a gente sabia que tinha algumas diferenças proteicas mas hoje a gente entende que também tem relação com a microbiota com o microbioma então o que você falou é muito importante Marca parabéns para lembrar né que essa semana a semana foi preparada toda a semana a gente vai ter um tema né logicamente voltado ao aleitamento materno amanhã a gente vai ter um orçamento do guia alimentar para crianças brasileiras menores de dois anos amanhã dia 4 às 10 horas no dia 5 a gente o tema vai abordado vai ser sala de apoio à mulher trabalhadora que amamenta no dia 6 o projeto de extensão gotas de amor transformando gerações e no dia 7 como você bem colocou viu Ney sobre amamentar é um ato ecológico então assim uma semana só para a gente se deliciar com temas voltados ao aleitamento materno para a saúde das nossas crianças muito importante sempre às 11 horas não é isso toda semana 11 horas importante a questão relacionada ao guia não é ao guia brasileiro nós trabalhamos nesse guia nós fazemos parte do grupo técnico representando o INIB que a gente faz parte do grupo técnico que elaborou o guia esse guia foi lançado no ano passado durante o ENAM e aqui em Pernambuco também já foi discutido não é pela Secretaria de Saúde mas oficialmente amanhã esse lançamento muito importante muito importante a gente discutir o guia alimentar da criança brasileira e da maneira que tenho certeza que será discutido pelo pessoal da CGSCAN do Ministério da Saúde parabéns à Secretaria de Saúde por essa iniciativa fantástica de uma série de palestras trabalhando o aleitamento materno durante a Semana Mundial em Pernambuco Exatamente como o que o Neide colocou todas começam a partir das 11 horas exceto amanhã dia 4 no lançamento do dia que começa às 10 horas obrigada Marta Marília doutora Vilneire mais uma vez muito obrigada obrigada pelo apoio de sempre obrigada pelo planejamento também está presente o planejamento como já havia falado e queria agradecer também pela própria palestra eu acho que a palestra como sempre ela é muito clara ela é muito definida muito didática e acho que ficou muito bom a questão de falar sobre a saúde da mulher como um todo da saúde da mulher e da saúde da criança então todas essas questões relacionadas ao próprio convite foram claras e eu achei muito bom porque na hora que a gente foi convidar os profissionais a gente estendeu isso para vários profissionais de saúde então isso é fundamental para a gente estar fazendo a interface do tema para os vários profissionais de saúde e a ideia é justamente essa não só nesse evento mas a minha ideia em relação aos próximos eventos é a gente mostrar essa interface cada vez mais presente para todos esses profissionais então gostaria de agradecer mais uma vez e vamos nos falar daqui a pouco mas agora a gente vai abrir para as perguntas né Thalita isso doutora Milneite gratidão e mento nós somos muito boas da senhora aqui no Núcleo Telesaúde mas para trazer um pouquinho dos comentários que a gente recebeu aqui no chat de modo geral as pessoas que estão ao vivo com a gente aqui tem pedido para agradecer momentos para a senhora né falando da sua velhinha apresentação dessa oportunidade de atualização de evidências científicas que a senhora sempre traz para a gente né nesses momentos de web palestras a Lúcia Trajano que é também atua na área né de aleitamento materno referência ela perguntou como em relação ao tema sendo voltado para aleitamento materno e o planeta saudável se também é interessante massificar as informações em relação ao aleitamento materno e a pandemia o SARS-CoV né e a Covid-19 então até o momento foi essa dúvida que a gente recebeu quem tiver alguma dúvida por favor pode enviar aqui a gente está com a doutora Vilneide né nossa referência eu passo para a senhora doutora para comentar essa pergunta da Lúcia que coisa boa como Marília falou anteriormente Lúcia que é a pessoa que é responsável pela gestão do aleitamento materno na Secretaria Municipal de Saúde do município de Recife fez parte de todo o planejamento também Marília já falou antes e eu gostaria também de agradecer as palavras de Marília e dizer do ar do trabalho que ela e Marta tiveram para fazer acontecer a semana mundial do aleitamento materno principalmente durante esse período de exceção né que é um período de exceção que a gente está vislumbrando que a gente está passando então em primeiro lugar muito obrigada e também agradecer que Marília já colocou no início agradecer a Linda Cis Sampaio que não pode estar aqui com a gente hoje mas que também colaborou muito nas questões de planejamento e com a arte então eu acho que Marília fez uma coisa muito interessante que foi usar a arte de a arte e a educação de Linda Cis Sampaio que ela voluntariamente doou as suas peças para a questão de divulgação usou toda várias dessas peças de Linda Cis na arte da divulgação da Semana Mundial de Pernambuco então nós nos sentimos homenageados por meio da arte de doutora Linda Cis Sampaio muito obrigada Marília muito obrigada Marta muito obrigada da Secretaria de Saúde que a gente se sente realmente homenageado tá mas voltando a pergunta de Lúcia é muito importante a questão do tema básico da UAB a gente ainda é surpresa a gente não sabe ainda realmente qual é o tema oficial da Semana Mundial da Amamentação no agosto do Ministério da Saúde vai ser lançado amanhã à tarde às 14 horas pelo ministro inclusive parcialmente vai ser lançado também dados da pesquisa do Enami então a gente está aguardando aí esses dados e aguardando o vídeo e as peças da Semana Mundial da campanha do Ministério da Saúde para amanhã às 14 horas a gente já anuncia isso está em dúvida estava em dúvida até ontem à noite já tarde da noite seria na terça ou na quarta mas ontem quase começo de madrugada saiu a orientação que seria na terça às duas da tarde mas essa questão é muito importante Lúcia porque a questão do aleitamento materno da extração de leite e da doação de leite durante essa pandemia também tem importância para o planeta também é uma coisa muito séria em relação ao planeta imagine se houvesse uma diminuição do uso de fórmulas infantis do uso de fórmulas especializadas para determinadas crianças o que é que aconteceria em relação ao nosso planeta então já existem vários trabalhos eu tenho certeza que Marcos Renato na sexta-feira falará sobre isso ele e principalmente agora durante a pandemia onde a indústria de substitutos do leite humano no mundo inteiro não foi só no Brasil teve uma grande expansão em relação à propaganda não só elas mesmas fazendo propaganda e indo de encontro ao código internacional de ética dos institutos do leite humano indo de encontra indo contra a norma brasileira de comercialização de alimentos infantis bico chupeto mamadeira e a lei 11.265 brasileira mas utilizando de pessoas que são influenciadoras na internet para fazer propaganda subliminar então o trabalho o que a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco está fazendo hoje durante essa semana durante o mês de agosto dourado e durante várias outras ações que a Secretaria de Saúde faz ela está protegendo sim o planeta quando ela difunde as questões relacionadas ao leitamento materno quando ela difunde as questões relacionadas à doação de leite imagine 45% dos prematuros baixo peso doentes recém-nascidos brasileiros usam leite humano da rede de bancos de leite humano e postos de coleta imagine se não tivesse essa grande rede se a gente usasse fórmula infantil e fórmula infantil especial para essas crianças olha o que a gente estaria fazendo para o nosso planeta para o futuro dessa criança para o futuro dessas mulheres para o futuro das crianças que vão viver 100 anos para o futuro do meio ambiente então muito importante a temática que Lúcia levantou muito importante o que a Secretaria Estadual de Saúde vem fazendo e está fazendo durante o agosto dourado desse ano parabéns gratidão doutora a gente recebeu aqui a pergunta da Brenda sobre a doação se tem algum serviço de saúde recolhendo doação de leite materno na casa das mulheres no estado no estado de Pernambuco todos os serviços que tem banco de leite que são 11 serviços que tem banco de leite todos eles estão fazendo coleta domiciliar quer dizer a mulher é orientada a inclusive normalmente o que é que a RDC 171 faz orienta que a primeira vez que a mulher vai fazer o cadastro vai fazer a avaliação ela seja uma avaliação presencial durante a pandemia durante esse momento de exceção foi liberado que esse cadastro de doadora possa ser feito por telefone inclusive os exames do pré-natal o cartão do pré-natal pode ser tirado foto e enviado para o banco de leite ou escaneado e enviado por e-mail então isso é um momento de exceção a rede brasileira do banco de leite fez essa exceção a norma ao reglamento técnico da Anvisa então o cadastramento feito por telefone os exames encaminhados por telefone ou por e-mail essa senhora é cadastrada e depois do cadastramento é sim se ela mora por exemplo no município de Recife da cidade do Recife e região metropolitana do Recife todos os bancos de leite da cidade do Recife podem sim pegar no domicílio com todo o cuidado com todo o critério então já a RDC já dizia anteriormente que essa pessoa esse motorista que vai à residência dessa senhora esse motorista vai estar usando gorro usando máscara usando inclusive ele calça luvas na hora que vai transportar o leite da caixa térmica que está na casa da mãe para a caixa térmica que é do banco de leite então todos os critérios cuidados em relação ao produto em relação ao profissional em relação à doadora eles são tomados como sempre foram tomados como a gente já falou anteriormente pela RDC da Anvisa de 171 de 2006 e agora mais ainda a gente quer dizer mantém esses cuidados tá bom então a rede está sim pegando no domicílio certo obrigada doutora Bionete as outras mensagens que a gente recebeu são referência aos agradecimentos parabenizando a senhora por essa apresentação também Juliana acabou de compartilhar aqui gente no chat o link da sala para assistir amanhã tá bom é esse primeiro link como a Lúcia Trajano pediu pediu aqui a gente no chat Lúcia a gente não consegue colocar aqui o card das próximas datas certo mas esse link já dá acesso à sala essa sala que a gente tá aqui agora ao vivo da teleeducação e os outros links que a gente colocou são das redes sociais e do portal do núcleo de telesaúde que vocês conseguem verificar os outros cards com as belíssimas imagens de doutora Lindacir que Marília já falou aqui doutora Violeta já falou que a gente agradece pelas imagens belíssimas que foram reproduzidas nesses cards então Lúcia pediu a gente que a gente não consegue publicar neste ambiente Lúcia mas o link te leva a esses cards tá bom fiquei à vontade pra consultar pra apreciar essa linda produção então a gente vai terminar agora tá gente amanhã às 10 horas a gente volta aqui nesse ambiente como Marta a gerente da saúde da criança já trouxe pra gente né quais são as temáticas dessa semana sejam muito bem-vindos bem-vindas pra participar dessa semana muito rica né sobre a temática do aleitamento materno e a gente agradece imensamente a participação de vocês Marta Maria antes de encerrar doutora Bioneira você não vai querer que faça aquele vídeo é isso que eu ia pedir agora eu ia pedir por favor tá com o vídeo e fazer a chamada da quarta-feira a gente vai ter a apresentação de Desirê Duda e de Tassiana a respeito da mulher trabalhadora que é amamenta na quinta-feira de Sandra Hipólito falando de grupos de extensão e pra encerrar Marcos Renato na sexta-feira falando sobre a questão da ecologia do leite humano então é um prazer e eu gostaria de se fosse possível passar agora um vídeo que é muito importante para as pessoas que ainda não tiveram contato com esse vídeo é um vídeo oficial do Ministério da Saúde em relação a doação de leite humano por favor de leite e aí Legenda Adriana Zanotto